Nossa, uma emoção, né? Uma emoção. Tinha sido gravada pelo Francis Weim, e eu ouvi, me apaixonei, gravei. A gente que encontrei o Chico, ele falou, é, eu vou ser o último a gravar minha música. Porque ele também tinha planos de gravar e gravou. Tinha essa montanha. Mas, bom demais, é lindo, né? Esse primeiro álcool.